Boa tarde, meu nome é António Lopes, sou o coordenador da equipa que faz o desenvolvimento dos sistemas de informação no ISC-TEI-UEL, o Instituto Universitário de Lisboa, e venho hoje fazer-vos aqui uma apresentação sobre o trabalho que foi desenvolvido em conjunto com, numa iniciativa que foi desenvolvida em conjunto com a FCCN, vários institutos portugueses, a FCCN, a Universidade do Minho e a Universidade de Évora, que tem exatamente a ver com a convergência destes esforços para tentar resolver alguns dos desafios que foram inclusive apresentados hoje de manhã, e eu fico contente exatamente por isso, porque também me sinto aqui um pouco em representação de um grupo de gente estranha, os informáticos e os programadores, aqueles que estão sempre com a cabeça enfiada nos computadores, mas que têm também esta missão partilhada convosco, de tentar melhorar o acesso à ciência, e portanto este projeto que nós desenvolvemos teve exatamente essa intenção, e que de alguma maneira gostávamos de apresentar aqui também os resultados para que vocês também possam enverdar por esse caminho. E peço desde já desculpa por esta pequena dança que tenho que andar aqui a carregar no botão. Ora bem, é de facto a vossa missão, e vocês têm feito um excelente trabalho, já têm aqui oito edições desta conferência, é a primeira vez que eu participo, porque como eu vos digo, eu venho mais do outro campo, dos meninos dos computadores, e que ainda não tinha tido a oportunidade de contribuir para este campo, para esta área do acesso aberto à ciência, exatamente porque esta missão é de facto importante, e o que nós queremos é garantir que é muito bom, podemos gerar conhecimento e ciência e inovação, mas se isso não for partilhado com os investigadores em particular, e com o público em geral, de facto não estamos a fazer o nosso trabalho, portanto não serve nada termos ciência e conhecimento que é guardado numa gaveta. E, como eu vos tinha dito, portanto, vocês têm feito obviamente um bom trabalho, e é a prova disso, o esforço que tem havido nos repositórios e a forma do acesso aberto à ciência, mas há de facto aqui outros problemas que precisam de ser resolvidos, e é, portanto, esse o desafio que nós também assumimos. E esse desafio vem também um pouco no sentido daquilo que já também foi discutido da parte da manhã, é que uma coisa é termos a missão de ter o acesso aberto à ciência, mas também por outro lado, nós temos que facilitar a vida aos nossos investigadores, que é para eles poderem se dedicar àquilo que realmente interessa, que é a investigação. Se eles perdem muito tempo, como dizia também no outro toque, se eles perdem muito tempo a terem que preencher esta informação toda em vários sistemas, estão basicamente a perder aquele tempo que seria precioso para a parte da investigação. E vou-vos dar um exemplo, então, de como é que esse problema nos caracteriza, ou caracterizava até a este ponto, que é considerarem o exemplo, por exemplo, de uma investigadora portuguesa, que tem que, para além de inserir a informação nos sistemas da sua instituição, tem também relação com outros sistemas externos. Neste caso, o que nós temos, por exemplo, aqui da nossa investigadora, ela tem que começar por preencher a informação ali no nosso sistema, que se chama Ciência UL, que é o nosso CRIS, o Sistema de Gestão de Informação de Ciência, que está ligado também à informação da avaliação de desempenho. E, portanto, eles têm que preencher a informação lá. Mas, depois, por outro lado, também deveriam preencher a informação no repositório, que é para garantir que depois a sua informação é visível e divulgada também para o repositório nacional. E, por outro lado, se eles pertencerem a alguma unidade de investigação, às vezes ainda têm que preencher também no back-office a essa unidade de investigação a sua informação. Ou seja, já são três sistemas onde eles têm que preencher isto. Como se isto não fosse suficiente, eles ainda têm que preencher-se, por acaso, se pertencerem a uma universidade de investigação externa, também vão ter que preencher lá. E, depois, como às vezes alguns organismos também gostam disso, temos os sistemas de currículo nacionais e outros que têm que ser preenchidos. E, portanto, lá vão eles preencher mais esses. Como se não bastasse ainda aos concursos para receberem o dinheirinho. E ainda têm que preencher também nos sistemas das entidades financiadoras. Portanto, a nossa investigadora, como vêem que é aquele ar desesperado que ela tem ali, tem que preencher esta informação toda. Obviamente que não é isto que nós queremos, não queremos facilitar a vida aos investigadores. E, pelo menos, ao nosso pequeno nível local, pelo menos do lado do ISC-TUEL, nós tomámos isto também como a nossa missão e, então, tratámos de diminuir estes entraves. E uma das primeiras coisas que nós fizemos foi, então, tentar fazer a integração do nosso sistema Ciência-UEL com os outros sistemas que nós controlamos. No nosso caso, o nosso repositório e os sistemas das nossas unidades de investigação. O que é que isto nos leva? É que, a partir do momento em que, então, a investigadora inseriu a informação no Ciência-UEL, já não precisa de inserir, pelo menos, naqueles outros dois. Porque, assim, já é feita ali a integração automaticamente com os sistemas. E, então, eles dizem, maravilha! Não dizem isso, não é? Porque, se eles são portugueses, eles dizem, maravilha! Ok. Resolvemos a parte de baixo. Mas, também, como foi dito de manhã, a Ciência, obviamente, não é local, não é? É global. E nós queremos resolver também os outros. E veio daí a Iniciativa PT-CRIS. A Iniciativa PT-CRIS tem esta missão, a introduz-a uma vez, reutilize múltiplas, no sentido de exatamente isto. Nós queremos opar este trabalho. O investigador só tem que fazer uma vez este trabalho. Ok? E depois, a magia dos sistemas trata de fazer o resto. Certo? Portanto, esta é a Iniciativa. Qual era o objetivo, então, da Iniciativa? Criar este ecossistema de ligação entre os vários sistemas de gestão científica. E a Iniciativa focava-se em dois objetivos principais, que é, vamos criar, então, esta framework regulatória, que vai ajudar, basicamente, a criar um conjunto de regras que os vários sistemas têm que respeitar, mas, não só, vamos fomentar para que as instituições passem a usar isto. E, portanto, é exatamente este esforço que vai permitir que nós tenhamos, depois, esta integração total entre os vários sistemas. Como é que isto se traduz? Bem, é na criação deste mecanismo uniforme e modular de sincronização de publicações, ou seja, nós queremos manter a informação sobre as publicações sincronizada entre os vários sistemas e implica garantir que os vários sistemas locais, estejam onde eles estiverem, todos eles sincronizam com um hub central. E que, neste caso, o hub central escolhido foi o ORCID, por ser internacional, por ser conhecido, por muitos dos nossos investigadores em Portugal já terem o ORCID, também por obrigações de entidades financiadoras, mas facilita exatamente este processo. E, então, relativamente ao problema que nós tínhamos anteriormente, passámos a ter uma solução bastante mais elegante. A nossa investigadora passou a inserir só no seu CRIJ local e, depois, esse CRIJ local tem a responsabilidade de sincronizar com o ORCID. A partir desse momento, a informação está neste hub central. Se todos os outros sistemas tiverem o mesmo mecanismo de sincronização, portanto, eles passam a poder recolher esta informação de forma automática. Pronto, e esta é que é a grande vantagem que eu vos falava, que é que a investigadora só fez o seu trabalho uma vez. E, depois, o tempo que ela poupou foi para fazer a investigação. Em particular, na definição do PT-CRIS, foi criada, portanto, esta especificação para ajudar exatamente qualquer outra instituição que queira entrar neste ecossistema, só tem que, basicamente, seguir as recomendações que foram criadas no contexto deste sistema de sincronização. O que é que foi, então, definido? Os métodos que especificam exatamente o que é que os membros devem fazer para garantir a sincronização entre os vários sistemas, mas, para além disso, foi também definida a ordem com que estes métodos devem ser executados, que é para garantir esta sincronização, mas também temos as diretrizes ao nível aplicacional de interface visual e usabilidade. Isto porquê? Porque nós queremos garantir que a experiência, pelo menos, é semelhante nos vários sistemas existentes, ok? Que é para não ser nada de muito esquisito para os vários investigadores que trabalham em sistemas diferentes, como nós sabemos, muitos deles são muito diferentes. Eu queria-vos fazer uma demonstração ao vivo, mas a internet não está a colaborar, portanto, puxo aqui duas fotografias que mostram como é que é o sistema do nosso lado. Portanto, o investigador entra na sua área do Ciência e o ELO, tem que fazer, então, a sua iniciação de ligação ao ORSID, e depois o ORSID lá diz se tem publicações que devem vir para o lado de cá, que são aquelas que aparecem ali a verde, ou se tem publicações que estão no sistema local e que devem ir para o ORSID, que é aquela que está ali a azul. Pronto, e a ideia é oferecer este esquema visual simples para a pessoa saber exatamente o que é que há e vai para sincronizar. Pronto. E é isto que é garantido através deste sistema do PT-Crishing. Ora bem, então em que é que isto se traduz? A missão era exatamente aquela, certo? Nós dizemos que a pessoa insere uma vez a publicação e é utilizada múltiplas vezes. No nosso caso, isto foi implementado neste ano, mais de 120 investigadores já usaram o mecanismo, isto traduz-se em mais de 5.500 publicações que já foram sincronizadas, portanto, com o ORSID, e se nós fizermos uma estimativa rápida sobre o tempo que isto poderia demorar, se cada publicação inserida for 3 minutos, portanto, como veem, eles já pouparam cerca de 275 horas. São 275 horas que os nossos investigadores, estes 120 em particular, já dedicaram a outras tarefas. E, portanto, é daqui que esta poupança de tempo se reflete. E, como dizes, se o tempo é dinheiro, podemos traduzir isto para dinheiro. E, portanto, no nosso caso, em termos de ganhos reais, o que nós temos é exatamente aquilo. Se nós medirmos isto com base no ordenado médio de um investigador, por hora, e traduzirmos isto para euros, o que é que nós temos? 275 horas, traduzem-se praticamente em 4.100 euros. Em reais, ajudem-me. Deve ser o quê? 15.000 reais? Se os nossos investigadores todos da instituição fizerem isto, que são 1.200, significam já 1.350 horas, que já dá 20.000 euros. Em reais, 75.000? Será? Pronto. É qualquer coisa, certo? Portanto, estão a ver que isto já não é só tempo que se ganha, é dinheiro também, não é? E, portanto, a partir deste momento, temos este ganho efetivo. Mas, agora, pensem. Isto estamos a falar de um sistema e só estamos a considerar que isto é o trabalho de um autor. Cada artigo tem 2, 3, 4 autores. Se cada um deles tem que fazer exatamente este trabalho, é só multiplicar isto por 2, 3 ou 4. Vão ver? E, agora, imaginem. Estamos a falar só de um sistema, que é o Orsid. Se houver mais sistemas que tenham esta integração, temos ali depois o crescimento em escala. Que é, se adicionarmos um segundo sistema ao ecossistema, se adicionarmos 3, se adicionarmos 4, vão ver. O dinheiro está sempre ali a aumentar. E o tempo também. E a ideia é exatamente esta. O que nós queremos é criar os mecanismos para este ecossistema funcionar, que é para garantir, portanto, que há esta poupança de tempo e dinheiro, que são recursos que, obviamente, são muito mais úteis para serem utilizados na investigação. E pronto, termino a minha apresentação.